É muito tempo, agora aqui é uma pessoa que a gente gosta de ela, e lá em passamos de marido, gostam das cintas e não sei o quê, e gosta de comer bem, e gosta de comer bem, é que o senhor está a falar, está a falar, está a falar das escas e não sei o quê. Agora aqui é assim, agora lhe digo uma... Olha, marido, vou-lhe dizer uma coisa, se esta senhora tivesse esta casa, este tipo de casa, com o tipo de confecção que faz, ela ia à frente, lhe garanto, ela tinha que meter... Muita gente a trabalhar para... Muitos empregados, muitos empregados. Eu já venho no mapa, não é no mapa, no guia da cidade, no guia turística as altas. Mas foi uns senhores que estavam aqui, de estudantes na universidade, não sei o quê, me fizeram isso. Agora é assim, já é uma senhora que já está numa de... tem setenta e poucos anos, tem filha, não é? Agora é assim, a menina se vem aqui a partir daquilo que eu moro e tudo, não sei o quê, já se calhar não consegue entrar. Não é conforme, não é conforme. Não, mas não muda naquela trabalhar bem, mas ela também não dá muito para trabalhar bem agora, porque ainda anda um, agora não tem para andar, não é? Os costumam dizer, ou em termos de casa, propriamente dito, de qualidade, que venham aqui. Só que é assim, uma coisa é para ser aqui que vai estudar, outra coisa é estar ali afora e não ser um estrangeiro, ou é melhor... E tem que ficar ali, não é? Agora, olha, por exemplo, eu comecei daqui, depois moraria a apanhar a sol, outra coisa, eu vou comprar aqui, não é? Sim.